Olá! Sejam bem-vindos ao canal Fábulas por Aline Nunes. A fábula de hoje é O Ratinho. Era uma vez um ratinho que vivia com sua mãe em uma casa que era bem quentinha e nunca faltava queijo na mesa. A sua mãe, sempre protetora, nunca levou o ratinho para fora. Em uma certa manhã, decidiu então levar o ratinho para fora de casa para receber os treinamentos para pegar bons queijos. E quando iam saindo, se depararam com um enorme gato na porta. Ficaram tão apavorados que correram então para dentro, assustados. O ratinho, tão apavorado, não parava de tremer. Então ele perguntou à mamãe, Como mamãe? Quem é esse gato? Ele mora nessa casa? E a mãe então disse, Eu já sei o que eu vou fazer. A mãe, calmamente, abriu a boca e respirou fundo e gritou, Au! Au! O gato fugiu o mais rápido que ele pôde. E o ratinho falou, Nossa mamãe, isso foi incrível! E a mãe respondeu, Viu só meu filhinho? É por isso que é sempre melhor ter uma segunda língua na manga. Moral da História Conhecimento é sempre importante para todas as situações da vida.